Preparem suas fantasias! Chegou a hora da festa mais esperada do ano! Nightwolf Fantasy! É sábado, dia 17 de outubro, no Duros da Queda! Nightwolf Fantasy! Com bebidas totalmente liberadas, em quatro superbares e um só para a mulherada! E mais, presença de MC Bar! É o poder, a fé é o poder! MC Katia! Pra ele eu fico de cabeça pra baixo! Banda Horrordo! Agitando a galera, os DJs, Pokémon, Magal, Torão e Gêmeos!